Olá seus fofos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e você está no canal Tudo com Cebola, o canal de curiosidade para você se divertir no seu dia a dia. Neste aqui vamos mostrar para vocês funcionários que realmente eles têm muita criatividade e senso de humor. Então venha comigo e confira aqui. Então, esses realmente são escritórios que possuem funcionários com realmente consenso de humor. Depois de um tempo da sua rotina de trabalho, pode acabar se tornando triste sua vida por acabar caindo numa verdadeira rotina. Algo que ninguém deseja para sua vida, lógico, né? Contudo, quando você consegue tornar o seu ambiente de trabalho em um lugar muito divertido, pouco a pouco isso pode acabar mudando para você e para todos. Por isso, separamos essas ideias de algumas pessoas que foram extremamente criativas e engraçadas de alguns funcionários de escritórios. Quem sabe algumas delas podem servir para você. Então venha e confira. Neste caso aqui, fiquei de férias por duas semanas e quando voltei para o trabalho, meu teclado estava assim. Realmente, né? Ficou de férias por duas semanas, são 15 dias completamente, 14 dias. E eu acho que os amigos deles, desse tal rapaz que ficou de férias, eles plantaram umas ortigas ali e quando ele chegou no teclado estava assim. Mas ficou bacana, a ideia é boa e é bem engraçado se recebeu os seus amigos. E este outro caso. Vamos dizer, o meu colega de trabalho sempre disse que post-its eram desnecessários. Foi o que eu fiz na sala dele. Olha só. Ele saiu de férias, ou sim ou não, ou saiu para almoçar, ir no banheiro. Aí toda vez que esse rapaz aqui nunca aceitava deixar anotações post-its, né? Porque é para você deixar anotações e colar em algum lugar para você lembrar o que você tem que fazer para você não se esquecer no dia a dia do que correria o seu trabalho. Aí ele saiu, deu uma saidinha e os colegas deles colaram na sala dele em férias. Isso é para ele lembrar que post-its, sim, é útil para todos. Se você não teve, quando você teve, isso vai legal. É um papelzinho com uma polinha que você cola no seu computador, na sua TV, na sua geladeira, para você lembrar que você tem que fazer algo para não esquecer. Uma correria do dia a dia. Certo? E aquele momento em que teu colega, que gosta de Natal, muito muito mesmo, faz isso com seu próprio escritório. Realmente, esse cara adora Natal, né? Que fez uma casinha de neve, enfeites de Natal, ficou bacana, né? Isso é para ficar bem descontraído no escritório. Então, está aí uma ideia para vocês no Natal. E isso daqui, uma boa alternativa para um banheiro de escritório, porque sempre naquela hora que você mais precisa do papel higiênico, ele está no fim ou já acabou. E o que fazer? Então, essa é uma ideia muito boa para vocês aí no escritório. Pode ser cada um com o seu papel higiênico, com o seu nome, ou para todo mundo. Então, isso aqui vai durar o ano inteiro, realmente. Uma boa ideia. Fica aí para vocês que trabalham no escritório. Bem bacana. E este outro caso. Pedimos para o chefe comprar um relógio para o escritório. E olha o que ele comprou. Um relógio gigante de curso. Do Juster Bieber. Olha só. Que ideia criativa, hein? Criativa mesmo. Uma boa ideia. Você vê as horas e pode logo, logo pensar em curtir uma música. Justin Bieber para o escritório. Falando, na verdade, aqui com vocês, né, gente? Não combinou nada, nada com o ambiente, né? E se lendo mais o escritório, por... Um escritório bem sério, não vai ficar bacana. Então, mas está aí a ideia. Fica a dica, né, gente? E neste outro caso. Olha que interessante. Um escritório, uma empresa, contratou este rapaz para trabalhar. E o que ele fez? Como, né, um escritório, uma empresa, tem sempre um banheiro feminino e masculino. O homem, que é mulher. E o homem, né? O que ele fez? O nome dele, acho que era bem alguma coisa. E o que ele resolveu fazer? Olha só, que interessante. Ele colocou o próprio banheiro com o seu nome. Só colocou o post-it ali com a letra B. Aí ele ficou Ben. Ele é o único homem na empresa, então realmente o banheiro vai ser usado só por ele. Uma ideia bacana, né? Se você é o único homem no banheiro, né? Com o nome Ben. Tira o Ben, coloca o Ben. Interessante. Então, gente, olha só. Este caso aqui, olha só o que eles aprontaram no escritório. Uma cafeteira lá faltando, no cantinho dela. E eles resolveram pegar um untador de sumô. Cortaram eles e colocaram na cafeteira. Olha só que coisa mais maluca que eles fizeram. Uma coisa que o escritório, só quem trabalha em escritório, sabe o que dá pra fazer só pra se divertir o próprio amigo, né? Neste outro caso, o rapaz, ele tá na frente do amigo, com o seu computador e acaba se transformando do escritório em escritório animal. Ele colocou uma foto de um animal aqui, um hipopótamo no fundo do mar, do lago. E o seu amigo atrás dele tirou uma foto. Olha como ficou. Ficou bem engraçado, né? Ficou interessante. Neste outro, podemos falar que é uma produção de folhas natural. Que é uma impressora, né? Olha o que eles aprontaram com a impressora. A impressora não estava servindo pra mais nada. Resolveram fazer um vaso de planta. E afinal ficou com impressora de planta natural. Ficou bem interessante. Bem bacana mesmo, né gente? Muito bacana. Aí você chega com o seu chefe e fala Chefe, tem como o senhor pagar hoje em dinheiro? Porque eu preciso pagar umas contas da minha casa E se o senhor depositar pra mim na minha conta do banco Eu vou ter que pegar e vai me dar mais trabalho. E olha só o que o chefe realmente resolve fazer com o seu funcionário. Paga todo o seu salário em nota de um dólar. Pra você dizer, né? Isso é pura sacanagem, né? Então gente, a gente vai ficando por aqui. Que esses daqui são coisas incríveis que as pessoas têm... Realmente parece que tem pra fazer no escritório, né? Quer dizer que eles não trabalham direito. Mas vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E esse é o canal Tudo com Cebola! E esse é o canal! Tchau, tchau